Fala clã, como vocês estão? Pedro aqui em mais um vídeo do Vale e galera, hoje vamos falar, fazer um resumo do evento Summer Game Fest. Teve muita coisa legal, muito jogo foda, então no vídeo de hoje vamos fazer um breve resumo sobre tudo o que rolou no evento. Vamos lá! Bem-vindos ao Vale do Bondar, o coração dos reinos do norte. Começando a falar aqui por Fortnite, foi revelado o trailer do capítulo 4, seria uma quarta temporada e temos agora Transformers que vão chegar. Fortnite é um jogo gigante, a popularidade é imensa, eu não jogo, mas eu acho muito legal, muito interessante. Lógico que não podia ficar fora desse grande evento e falar a verdade pra vocês, teve muita coisa legal aqui no evento. O próximo lançamento da EA, da Electronic Arts, é o Immortals of Avion. Agora, só o Luceum permanece para resistir os tirantes de Rashaun. Ele é tipo um Valorant com uma estética de Final Fantasy, é um negócio bem interessante, a gente viu... Cara, a gente teve várias coisinhas novas aqui, vários jogos que remetem a outros, aqui é uma mistura de games e a gente está vendo bastante coisa nova. Então, isso é muito interessante para a educação de jogos. Vamos ter uma série de Twisted Metal também, que é aquele jogo clássico lá, né, aquele jogo pós-apocalíptico, muito louco de destruição e tal. Pois é, a gente teve algumas séries aí como essa, Twisted Metal. Vai chegar em 27 de julho nos Estados Unidos e a gente não sabe quando vai chegar aqui no Brasil, mas é isso aí. Tivemos um teaser rapidão de Star Trek Infinity, caramba, eu nunca, quer dizer, nunca não, mas eu não vi... Não é comum, na verdade, ver jogos de Star Trek sendo feitos, Star Wars, a gente tem milhares de jogos, Star Trek tem pouquíssima coisa produzida e eles estão fazendo um jogo de Star Trek e parece que está bem interessante. Marvel Snap, temos uma nova expansão aí que está por vir, é o card game da Marvel que está fazendo um sucesso. Por isso, nós tivemos material novo aí, o Ben Brode, né, o cara que está por trás do card game, chegou lá e falou, mandou ver. Parece que teremos novidades muito interessantes em breve no jogo. Aliás, o Ben Brode é o criador de Hearthstone, né, ele saiu da Blizzard agora, está aí trabalhando no Marvel Studios de games. E, aliás, falando em card games, nós estamos fazendo lives na Twitch de terça e quinta com cabelo beta lá. E ele joga muitos card games, ele já jogou Marvel Snap, estava jogando Gwent e vamos jogar o da DC também. Então, vai lá, ó, link aqui na descrição das nossas redes sociais que a Twitch está lá, segue a gente lá também. Temos também o nome comprido aqui, Like a Dragon Guide and the Man Who Erases His Name. É, nossa, cara, é um jogo aí que é tipo da máfia japonesa, Yakuza, só que é um Hakim Slash. Eu achei um jogo, aquele jogo simples, mas parece divertido de jogar, sabe, aquela porradaria gratuita, assim, para quem gosta. Um negócio, meu, parece estar legal, parece interessante. Tivemos também Final Fantasy VII Ever Crisis, que é um Final Fantasy VII para versão de celulares, né, que ele está chegando para Android e iOS. Ele parece que ele é um pouco mais infantilzinho, é um negócio mais simples de jogar. Ele reúne alguns eventos do Final Fantasy, de todos os Final Fantasy, desde o filme Advent Children, até o Digi of Cerberus, todos aqueles spin-offs e tal. Esse joguinho mostra várias coisinhas ali. E é um joguinho, ele é um RPGzinho, mas simplesinho de jogar, né. É, para... Quando a Final Fantasy VII está fazendo onda, é um joguinho para pegar o embalo do sucesso, ganhar uma graninha e tal, e assim por diante. O próximo jogo é o Pau World. Ó, quinta série aqui, tem que me segurar para não fazer piada com esse nome. Meu, esse jogo é um dos jogos indie mais aguardados que você pode... Parece que é um Pokémon, assim, de mundo aberto. Só que você pode batalhar, você pode construir, você pode plantar. É uma mistura de, mano, Pokémon com Harvest Moon, com, sei lá, God of War. É um negócio muito... Não, God of War eu peguei pesado, né. Mas parece que é um negócio muito interessante, de verdade, assim. É um dos jogos que mais surpreendeu aqui na feira, e eu estou no hype para jogar esse trem. Aliás, vai comentando aí o que você gostou, o que você não gostou. A gente vai deixar um link na descrição aí, da matéria, sobre todas as novidades dos jogos. E eu quero saber de você, o que você mais curtiu ou não. Baldur's Gate 3 está chegando, ele vai chegar dia 31 de agosto. E, puxa, cara, Baldur's Gate é incrível, né. RPG sensacional, baseado ali no Dungeons & Dragons, né. Então, super tradicionalíssimo. Com certeza vai ser incrível esse jogo. Então, estou até querendo trazer para o Vale aqui. Só vamos. O outro jogo é o John Carpenter's Toxicomando. Cara, esse jogo parece muito um Doom, assim, né. Um Doom, só que com uma jogabilidade parecida com o Call of Duty. Eu achei um negócio impressionante, sabe. Um jogo bonito pra caramba, tem uns bichos muito loucos. É um jogo, assim, divertido de jogar, parece. Além de ser bonito, parece que dá uma imersão, dá uma gameplay legal. Gostei, gostei. Tem potencial. Warhammer 40K Space Marine 2. Aliás, salve, salve, Heriberto. O jogo está bonito demais, né. Warhammer 40K, que é o universo que o Henry Cavill pegou para produzir filmes e tal. O Henry Cavill é fanático por Warhammer. E os jogos são bem legais. A gente tem vários gêneros de jogos de Warhammer. Esse é um jogo de ação, né. Tipo um Gears of War. Só que a gente tem desde jogos de estratégia. Até muito, cara. Muitos gêneros envolvendo Warhammer. Warhammer é um negócio gigante. Muito interessante. E esse Space Marines 2, esse jogo parece que está foda. Alan Wake 2, caramba. Essa é uma franquia antiga, né. Que está voltando aí. Muito legal, porque o primeiro jogo é bem bacana. Não cheguei a zerar, mas cheguei a jogar um pouquinho lá. Cara, muito interessante. É um detetive ali e tal, né. Você tem que lidar com coisas paranormais e tudo mais. A gente está precisando de jogos meio assim. Uma pegada meio Silent Hill. Fatal Frame, assim. Então, pô, massa. A gente encontrou um personagem aqui, Saga Anderson. E o Alan, ele está escrevendo uma história sombria para mudar a realidade ao seu redor. Muito conceitual. Vai chegar dia 17 de outubro de 2023. Outro jogo também é Warhaven. Parece ser bem legal. É um Hacking Slash de fantasia medieval. Cara, é tipo um Dynasty Warriors, só que não no Oriente, né. Meio Final Fantasy. Eu achei a estética parecida com Soul Calibur também, né. Então, a estética meio Final Fantasy, Soul Calibur aí. E lenha. Outro jogo bem legal também é o Throne and Liberty. E vai chegar também para tudo, né. PC, Xbox, Playstation. E ele é um negócio... É um Hacking Slash também. É, na verdade ele é bem parecido com Final Fantasy, né. É tipo um... Vamos ser sinceros, né. Um Final Fantasy com outro nome. Mas parece ser legal o jogo. Outro jogo que eu achei maravilhoso é o Sand Land. Que é baseado num mangá do Akira Toriyama, o deus Akira. O criador de Dragon Ball. O cara sensacional. E ele também criou o Dr. Slump. Enfim. Esse jogo vai chegar a PC, Playstation, Xbox e tal. Não tem data ainda, mas é muito bonito, né. Porque é um jogo de anime realmente muito caprichado. Aliás, eu gosto tanto do Akira que eu fiz um vídeo sobre o Akira Toriyama e Chrono Trigger aqui no Vale do Pontar. Mas essa parte ficou muito legal. Vamos deixar aí no card pra você ver que o Akira Toriyama é um cara foda. Próximo é Lies of P. É um jogo bem conceito, assim. Parece que tem um negócio meio detetive ali. Não é detetive, é um negócio clássico, noir, sabe. Tipo o Peaky Blinders, assim, sabe. É, parece que é um Hacking Slashzão, né. É tipo um Devil May Cry, assim, Peaky Blinders. Olha que definição. Devil May Cry, Peaky Blinders é o Lies of P. Fica a dica, é a produtora pra vender o jogo que faz sucesso. É desenvolvido pela NioWiz Games. Muito bem. Vai chegar dia 19 de setembro desse ano. Próximo jogo é o Honkai Star Rail. É um jogo desenvolvido publicado pela Royaverse. Chegará pra Playstation 5, entre outubro e dezembro desse ano. E, cara, parece um jogo bem legal, assim. É um jogo bem bonito. Lembrou, me lembrou muito Persona, sabe. Então, puxa, cara. Tá massa, tá massa. A gente tá vendo aqui jogos pra vários gostos, assim, muito bem cheitos, de verdade. Let's see some sports fly! Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Próximo da lista é o Sonic Superstars, né. Eles estão voltando com o Sonic 2D, né. Na verdade, a jogabilidade é 2D, só que o gráfico é um 3D ali, né. É como se fosse, como eu posso explicar, é aquele 3D que finge ser 2D, sabe. Puta, tá lindo demais. Eu adoro o Sonic, então, facilmente jogaria esse negócio aqui. A trilha sonora tá sensacional também, né. E Mulan, toda aquela nostalgia dos anos 90 lá. O Sonic é foda. O próximo aqui é o Witchfire, né, tipo, parece que o Van Helsing aqui, né. O jogo é a primeira pessoa. Porradaria, tiroteio, mano, muito louco. É tipo o Van Helsing. É... É muito melhor pessoa, então é isso. Dead by Daylight, né. O Nicolas Cage será um personagem jogável, olha só que maravilhoso. O Asso Hollywood estará disponível no jogo a partir de 25 de julho. Olha que novidade. E temos também, tivemos um longo trailer de jogabilidade e história do aguardado Mortal Kombat 1. Cara, muito legal eles pegarem lá, né, das antigas e realmente fazer acontecer. Mortal Kombat é um clássico, é uma das maiores franquias, né, de luta de todos os tempos. E legal pra caramba que tá voltando e voltando com tudo. Eu gosto mais de Street Fighter, né, que tá chegando e sendo também. Mortal Kombat é top. Pirates of Persia The Lost Crown. Cara, Pirates of Persia é uma franquia antiga que tá voltando. E falar a verdade pra você, eu achei esse jogo muito cara de Aladdin do Super Nintendo. Só que isso é uma coisa boa porque Aladdin é incrível, é um jogo muito bom. É um jogo plataforma, divertido, bonito. Pirates of Persia antigo, ele era... Ah, era um adventure, né, um jogo de aventura. Você tinha que escalar e não sei o que lá. Era tipo um, quase que um Assassin's Creed, só que... É um Assassin's Creed lá do Oriente Médio, né. Pirates of Persia é uma franquia foda. Que legal que tá voltando. Espero que faça a grana e eles continuem essa franquia. O que mais? Tivemos também o trailer do Final Fantasy VII Rebirth, né. Que a continuação do Final Fantasy VII Remake é o Final Fantasy VII Remake 2. Ele é exclusivo do Playstation 5, mas temporário, né. Ele vai chegar no início de 2024 e tá muito bonito. Eu, infelizmente, ainda não joguei o remake do VII. Mas eu sei que tá um jogo legal. Na verdade, eu joguei só demo, né. Mas enfim. E esse 2 aqui, cara, vai continuar, né. Vai ter a história bem legal. O primeiro jogo foi só dentro de Midgar. O primeiro jogo foi dentro do reator ali, né, e tal. Da Shinra. E agora nós temos o mundo aberto ali. Você vai poder sair, explorar o mundo e tal. Pô, esse jogo vai ser massa demais, né. Esperamos que venha arredondinho. E também tivemos, pra finalizar aqui, porém, que pareça, né. Um trailer novo de The Witcher da série da Netflix. E esse trailer de The Witcher aí? Hum, fizemos um vídeo exclusivo falando sobre esse trailer. Então, tá aí no card. Vai lá, dá uma olhada. Galera, então, resumindo. Eu achei o evento bem legal, de verdade. Eu não esperava tantos jogos legais assim. E é, na verdade, tá sendo agora o maior evento de jogos, né, do mundo. O evento mais importante. Porque nós tínhamos a E3, por muitos e muitos anos foi a E3. Mas depois da pandemia, a E3 não ficou legal. Ficou mal das pernas e tal. E agora as produtoras estão realmente chegando aqui, investindo nesse evento, né. No Summer Game Fest. Que legal. Esperamos aí no futuro que seja tão bom quanto esse evento, as próximas edições, né. E com certeza vamos estar aqui também fazendo resumos, falando sobre jogos que a gente gosta tanto. Parabéns aí aos envolvidos do evento, ó. Show de bola. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo do Vale do Pontar. Deixem nos comentários se você gostou ou não gostou. O que você mais gostou, o que você mais está esperando. Porque a gente quer saber de você também, pra gente trazer aqui no Vale. Pra todo mundo jogar, todo mundo se divertir, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal do Vale. Deixa aquele like. Segue a gente nas redes sociais. Eu quero agradecer demais aos membros do canal do Vale do Pontar. Pessoal, muito obrigado mesmo por manter, ajudar a manter essa bagaceira aqui em pés. A ajuda de vocês é muito importante. E os membros do canal do Vale também concorrem a prêmios exclusivos do Vale do Pontar, ok? Então, galera, é isso aí. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima. E falou! Até mais! Tchau, tchau!